Oi gente, tudo bem com vocês? Eu espero que sim, eu espero que todos estejam bem com saúde, tá? Que é o que mais importa na nossa vida. Bom gente, hoje eu vim dar continuidade ao vídeo que eu tinha feito dos meus hidratantes acetinados. Eu fiz o vídeo anterior, o lilo, e hoje eu vim trazer os elizes. Gente, eu vou começar pelo tradicional, que é este daqui. O tradicional, este daqui, gente, não sei se dá pra ver ali certinho. Gente, olha só que linda a embalagem. O vidro, é bem pesado, sabe? Bem bonito mesmo. Gente, o que falar desse hidratante, gente, tradicional. É maravilhoso, com cheiro de flores, eleganterno. Muito sofisticado e muito sensual, estes hidratantes aqui, gente. Eu acho que eles carregam uma sensualidade muito grande. Vale a pena muito adquirir estes hidratantes aqui, gente. Além da hidratação, do jeito que ele deixa a pele, sabe? Da sensação que ele deixa a pele macia, hidratada, cheirosa, fixa como se fosse perfume mesmo, gente. É maravilhoso, eu gosto muito. Vale cada centavo. É um pouquinho caro? É sim, gente, um pouquinho caro. Mas sempre o Boticário faz umas promoções aí e vale a pena adquirir. E conhecer esse cheiro, viu? Vale muito a pena. E tem o mesmo cheirinho do perfume. E exala igual o perfume. Eu já usei ele sozinho, sem o perfume. Ele junto com o perfume. E é a mesma coisa, gente. Eu tenho o perfume dele. Esse daqui, vocês podem ver que está acabando já. Nossa, eu tenho um restinho. Olha só que embalagem linda. Não sei se vai dar parada pra ele certinho. Olha que bonita. Olha a qualidade, gente, desse vidro, dessa embalagem. Ah, eu acho um muxo essa linha. Muito sofisticado. Só tem o restinho. O perfume, a cor do perfume, olha só, quando está cheio. Nossa, fica mais bonito ainda a qualidade do look. Gente, é maravilhoso essa fragrância aqui. É um floral sofisticado, sensual. Sabe? Que deixa rastro. Não é nada doce, gente. É muito elegante. Muito elegante mesmo. Sabe aquele cheiro aqui de pessoa limpa, de pessoa arrumada, chique? Então, é esse cheiro aqui, gente. É maravilhoso. Vale muito, muito a pena, sim. Tanto o perfume quanto o hidratante dele. O próximo, gente, que foi lançado, né? É o Nui. Esse daqui. Gente, esse daqui eu só tenho o mesmo hidratante. Olha pra vocês verem. É o mesmo estilo, né? Preto. A cor dele é um... Acho que não vai dar pra ver, mas é um tom de rosinha bem clarinho. A tonalidade dele. Acho que não dá pra ver. Olha só. A hidratação é perfeita, gente. A qualidade, o cheiro é maravilhoso. Esse aqui, gente, ele tem aquela nota de macarons, né? Aquele doce macarons. Não sei se é assim que pronuncia. Ele é bem docinho. Eu prefiro usar ele à noite do que durante o dia. Porque eu acho que esse docinho à noite, durante o dia, com calor, eu acho que fica um pouquinho, assim, enjoativo. Mas, à noite, ou no inverno, gente, é maravilhoso. Muito sensual também. Gente, esses hidratantes aqui, eu acho que a diferença deles com os lires, é que os lires são sofisticados, florais, maravilhosos. Mas, eles não são, os lires não são sensuais. Esses daqui são, gente. Eles têm um cheiro sensual, sabe? Aquele cheiro que você cheira, assim, se fala uau, uau. Então, gente, o próximo, depois desse daqui, é o elizeblanc. Eu tô com o lire na cabeça. Olha só, agora eu vou deixar aqui. Embalagem linda, também, muito sofisticada, bonita. Gente, por amor de Deus, olha isso aqui. Você coloca isso no seu lavabo. Olha só que chique. Enfeita, né? Muito bonito. Gente, esse outro aqui, ele é um cheiro incensado, sabe? Ele tem um cheiro floral, branco. Muito gostoso. Não tem nada doce. Eu não sinto nada doce nele. É perfeito. Muito sensual. Muito sensual também. Os três, gente. Quesito sensualidade. Eu acho que esses cheiros aqui, essas fragrâncias, tiveram o quê? De sensualismo, sabe? Sim, de... Eu amei esses hidratantes. Muito gostoso. Gente, esse daqui, como vocês podem ver, eu tenho o óleo dele, né? O óleo dele é muito gostoso também. Eu comprei numa promoção. Se eu não me engano, eu tava 37 reais quando eu comprei. Eu fui na loja, comprei. Claro, deve ser... Eu já tinha um hidratante. Deve ser maravilhoso. Eu senti o cheiro assim. Trouxe. Aí, eu cheguei em casa, tomei banho e usei. Fiquei o dia todo com aquele cheiro, exalando. Falei, o quê? Vou lá comprar de novo. Imagina, 37 reais. 150 ml de óleo. Tudo bem, né? Todo mundo que gosta de óleo. Eu, a minha pele é seca, então eu gosto de óleo. Principalmente no inverno, no calor, eu uso. Eu gosto muito. E o cheiro é o mesmo cheirinho. Eu dou hidratante. E também, uma das compras que eu fiz no Doticário, eu ganhei esse brinde. Que vinha esses dois aqui, ó. Que é o hidratante e a caneta, né? Do perfume. Gente, hidratante é o mesmo, tá? O mesmo cheiro, o mesmo tudo. É 40 gramas. Gosto bastante. Por isso que eu nem uso muito esse. Eu tô usando aqui ainda, sabe? Tem bastante produto aqui ainda. Rende muito esses hidratantes. Um pouquinho que você passa. Eu tava passando o corpo todo e cheira muito. Esse daqui, gente, é o perfume. Meu Deus do céu. É muito bom. Muito cheiroso. É o mesmo cheiro do hidratante. É o mesmo cheiro do óleo. É muito gostoso. Eu pretendo sim comprar o perfume dele. Por enquanto, eu tenho esse restinho aqui, sabe? Eu tô até com dó de usar. Mas eu vou comprar sim, com certeza. Porque é maravilhoso, gente. É maravilhoso. Qualquer um deles é muito gostoso. Vale cada centavo. E o que é mais importante ainda, gente? É tudo nacional, né? É tudo nosso. Entendeu? Às vezes a gente acha que os importados... Ah, porque o importado é melhor. Que não sei o quê. Não é, gente. Não é. Tem importado que não tem a qualidade que a gente tem. A gente paga muito mais caro por ser importado. Entendeu? Então, isso aqui, ó. Isso daqui. Esses hidratantes. Esse perfume aqui. O perfume do Nui eu não tenho. Mas eu vou sentir na loja. É maravilhoso. Passou muito na minha pele também. Mesmo cheirinho do creme. Sabe? A qualidade nota mil. Entendeu? Eu amo. Eu amo essa linha aqui. Gosto muito. Eu espero que nunca saia de linha. Que o preço é um pouquinho salgadinho. Mas é o preço que a gente paga. Se você quer ter o produto, você tem que pagar. Senão não vai ter. A opção é essa. Ou você paga e tem. Ou você não paga. Mas também não tem. Então, gente. Eu acho que é isso. Eu espero que vocês tenham gostado do meu vídeo. Tá bom? Se você gostou, dá um like pra mim. Ajuda o canal a crescer. A gente tá no início ainda. Tá bom que se inscrevam no canal. Tenham um excelente domingo. Um rádio time de domingo, né? E é isso, gente. Um grande beijo. Fiquem com Deus.